Acabaram o mundão. Gente, eu acho que a gente caiu numa furada aqui, mas é o que parece, vai dar certo, só que não era bem o que a gente esperava. Gente, deixa a gente começar o vídeo. Nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como é a travessia lá pra Nusa Lembongan, que a gente vai ficar lá uns dias. Mas deixa a gente começar o vídeo contando esse perrengue que a gente tá passando aqui. A gente resolveu pegar uma agênciazinha pra pegar um shuttle bus do nosso hotel com o ticket do barco pra atravessar e pra deixar a gente de volta. Aí a gente foi ontem lá no centrinho de Ubud, compramos as coisas, e aí hoje de manhã, no horário marcado, nada do ônibus chegar, e aí a gente foi ficando meio tenso, meio preocupado. Eles marcaram entre seis e meia da manhã e sete e meia, e sete horas, dizendo que o barco sairia às nove. Aí a gente viu que tava demorando, aí eu dei uma entradinha na internet, de curiosidade, joguei o nome da agência que a gente comprou, que é uma barraquinha que tem lá no centro de Ubud. Quando a gente foi ver, tava super mal avaliado, o pessoal dizendo que era golpe, que comprou e não recebeu. Aí a gente já falou, putz, deu errado. Aí a gente achou que ia dar tudo errado, que iam esquecer da gente, iam roubar o nosso dinheiro, mas felizmente, depois de meia hora de atraso, chegou o cara do ônibus. Mas mesmo assim, a gente ainda ficou meio tenso. Vou explicar pra vocês por quê. Porque ele largou a gente aqui num porto. A gente tava achando que era um outro porto que a gente ia atravessar, mais próximo. Isso. E a gente criou num porto aqui todo esquisito, ó. O pessoal tá descendo o lixo aqui, ó. O pessoal tá descendo o lixo lá da ilha. E aí quando a gente chegou aqui, a gente tinha marcado uma data pra voltar, né? A gente comprou o ticket de ida e volta. Só que a data da volta parece que é um feriado, que nada funciona. É o tal do Silent Day. A gente já tinha lido sobre isso na internet, mas eu tinha entendido que era uma vez ao ano. E a gente viu várias postagens em sites locais dizendo que desse ano foi em março. Aí eu falei, ah, então já foi, tá certo, né? É, e a moça da agência também não falou nada pra gente. Aí o dia marcado pro nosso retorno, eles disseram, esse dia não funciona nada. É o dia do silêncio, não tem barco, não tem nada. Nada. Aí a gente teve que trocar o hotel de lá, o hotel da chegada aqui. E a gente vai ter que voltar um dia mais tarde por causa disso. E na real, aí a gente já começou a se sentir culpado, pelo menos eu, assim, porque eu li na internet. Tinha uns reviews do pessoal falando que tinha umas agências que não eram muito confiáveis e tal. E mesmo assim a gente comprou, aí a gente ficou meio tenso, né? E essa aqui é a praia que a gente vai pegar. Aquele ali eu acho que é o nosso barco, eu espero que seja, né? E aqui, ó, o barco do lixo que eu falei pra vocês. O pessoal ficou tirando o lixo ali. E além disso, o horário que eles tinham previsto de saída mudou também. A gente tava achando que a gente ia pegar o barco de nove. E aí, na verdade, o barco só vai sair dez e meia. E a última refeição que a gente fez foi o café da manhã, que foi às seis. Então a gente vai ter que comprar alguma coisa pra comer. Porque a gente achou que não ia ser preciso. Porque a travessia, ela é curta, ela é só meia hora. Então a gente achou que não ia precisar. A gente ia chegar aqui, ia sair, ia ser rápido. Mas pelo jeito ia demorar, então vamos tentar. Só que a gente viu um monte de gente chegando com marmitinha. É, e a gente começou a desconfiar e tal. Porque já mudaram o horário da nossa volta. A gente falou, acho que o horário da ida também não vai ser o que falaram pra gente. Realmente a gente confirmou que não vai ser. E aí vamos tentar pegar uma besteira ali pra comer. O pior é que tem umas coisas que não estão com a cara boa, não. Esse aqui é o resultado das nossas compras, ó. Mostra aí pro pessoal que a gente comprou, amor. Ó, até que tinha umas boas bebidinhas lá. Tinha até cerveja. O Paulo comprou um café latte aqui, um café com leite gelado. Comprei um refrigerantezinho aqui de lima. Esses pãezinhos que vêm embalados. Uma Pringles véia de guerra. Que nunca, nunca abandonou a gente. E um petisquinho aqui, um palitinho de vegetariano e queijo. Esse aqui é o nosso segundo café da manhã hoje. E é isso que tem, mas acho que tinha umas bananinhas e o pessoal tava atrás de pitai ali. Que aqui é muito barato, muito bom, né? Mas não achamos. Uma moça ali também, ainda não achou. E toda essa comprinha aqui deu 60 mil dinheiros. Não, 50 mil. 50 mil? Ah, então. 50 mil dá uns... Menos de 17 reais, 16 por. Aí, gente. Vocês acharam justo ou não? Comenta aí pra gente. Juliana foi no banheiro aqui. E aí, amor? E as condições do banheiro? Olha, não é fácil. Mas também não é o mais difícil que eu já fui. É aquela porcelana no chão, assim, estilo chinês. Não tinha nada lá, não, gente. Só aquele cheirinho ruim, assim, mas não tinha nada lá. Um aspecto meio feio, mas aceitável. É, mas não tem descarga, não tem lixeira. Tem um balde, assim, mesmo com água e é isso. Já trouxe aqui um dramizinho, ó, pra tomar. Eu sei que a viagem é curta, é só meia hora, mas eu sou super... Uma pessoa super enjoativa. Sabe aquela pessoa que não pode comer nada, passa mal, balança, passa mal? Sou eu. Eu já tô tomando meu remédio. A Juliana já tomou um também pra prevenir, né? E aí é bom que dá aquele sonhinho, aquele baratinho gostoso, né? Fica, assim, uma rilete. A gente tá esperando pelo pior aqui, né? Tipo aquela travessia de morro de São Paulo. Quem já fez, sabe. É só meia hora aqui, no caso. Lá em morro é mais demorado, mas você acha que bate o mar aqui, viu? Inclusive, a gente tem uma história de morro que é muito boa. Quando a gente foi pra lá, eu fui com os olhos fechados, então eu não vi nada, né? Pra não enjoar. Mas no começo da travessia, eu só ouvi uma menina falando assim, Ah, porque morro de São Paulo, vai ser festa, pegação, vou curtir, vou dançar, parará. Lá pelo meio. Coitadinha, gente. A menina já tinha se vomitado mais três vezes. Aí ela falou assim, eu não aguento mais isso. Isso é desumano. Eu não venho nunca mais. Não sei o quê. Então, por isso que a gente toma o nosso dramim, pra não ter que passar por essa humilhação aí. Ah, mas eu não sei, não. Eu tomo, mas acho que ameniza, mas não tira totalmente. É, 100% nunca fica assim, nunca fica. Eles chamaram a gente aqui pro embarque, ó. É pela praia mesmo, tem um pierzão lá. E aí é na tora, por isso que é bom vir de mochila. Porque se vir arrastando mala nessa areia, talvez tenha que se molhar, vai dar ruim. E a gente acha que eles estavam esperando a maré subir, porque tem esse pier aí, né? Ele é flutuante. E quando a gente chegou aqui, ele tava lá, porque a maré tava mais baixa. Embarcamos aqui, já tá balançando um pouco. E tá um cheiro delicioso de durian, né? Gente, essa fruta, agora a gente sabe por que que o pessoal proíbe nos lugares aqui na Ásia. A gente pede muito durian. Meu Deus do céu. Tem alguns lugares que a gente já foi, lugar de maior, que eles proíbem de levar no metrô, em ônibus, porque realmente o fedor é muito grande. E aqui parece que no barco estão levando uma boa dose de durian. Daqui do barco já deu pra ter uma noção da cor da água. Olha isso, gente. Que lindo. E a gente ainda nem chegou. E olha essas hospedagenzinhas humildes, ó. De frente pro mar, ó. Perto da praia, frente pra essa água verdinha. É, gente, aqui não tem porto, não. A gente vai pegar um barco menor e vai descer lá na areia. Por isso que é bom vir de mochila, tá vendo? Chegamos e olha esse mar incrível aqui que já recepcionou a gente, ó. Gente, é muito bonito. Nossa, é muito lindo isso aqui. Você viu que a gente desceu na praia mesmo, ó. A gente tá de chinelo. E vou falar pra vocês, se vocês acham que é ruim pra gente descer de mala, imagina uma moça ali que tava amamentando na hora de descer e carregando mala com outra criança pequena. Mas tudo deu certo. A gente vai fazendo devagarzinho, um ajuda o outro. De boa. Ó, e o conselho, além de não vir de mala de rodinha, vir de mochila mesmo, que é melhor pra carregar, não vem de sapato, tênis, vem de chinelo, porque desembarca na praia. Ah, vai molhar. Senão, na hora de você descer, ainda vai ter que tirar tênis, não sei o quê. Melhor vir de chinelo mesmo, Havaiana. Ah, e a gente não falou pra vocês quanto deu, né? A gente pagou a saída. 400 mil rupias por pessoa, incluindo o shuttle bus que nos buscou no centro de Ubud e nos deixou no porto. O ticket de barco ida e volta, pra quando a gente for voltar pra Bali. E a gente realmente espera que tenha uma volta. E o shuttle bus dá chegada no porto até o centro de Tiangu. Que é onde a gente vai ficar. Que é onde a gente vai ficar na volta. Já estamos aqui a caminho do hotel, aqui na boleia da vãzinha. Chegamos no nosso hotel e essa piscininha que já está esperando a gente. Gente, arrumamos essa hospedagem muito bacana. A gente viu que tem várias hospedagens desse tipo aqui. Aqui a gente já está até meio isolado assim, mas ela falou que com uma caminhada de 10 minutos a gente chega nos lugares que tem os oarungues, os restaurantezinhos locais, né? Então agora a gente vai curtir, mas antes a gente queria deixar umas dicas pra vocês. Além de tudo que a gente já falou, não esqueçam de conferir a reputação da agência se vocês comprarem que nem a gente um pacote de shuttle bus mais barco. Depois não ficar passando esse calor aí que a gente está passando aqui. Dei uma conferida com o hotel, a hospedagem, o Airbnb, que vocês alugarem. O nosso, por exemplo, deu um transfer pra nós lá do Porto pra cá. E foi muito útil porque senão a gente teria que ter pago um táxi. E além disso, também confiram se as hospedagens de vocês vão dar café da manhã. Porque é bem comum aqui no Zalebongã eles não darem, cobrarem um valor à parte. É pouco, mas tem que contar com isso que você vai pagar o café da manhã à parte. Aqui eles ofereceram pra gente café da manhã por 60 mil rupias por pessoa. É isso, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. A gente vai agora curtir um pouco a piscininha, a praia. E logo mais vai ter vídeo pra vocês mostrando aqui a ilha, nos apenida também. Então fica ligado. Tchau, pessoal. Até a próxima.